Já sei, vamos brincar desse esconde? Bota a mão pra ver quem é que vai contar Eu não quero contar A casinha vai fechar e nunca mais vai abrir Quem quer brincar, bota o dedo aqui A casinha já vai fechar Um, dois, três e já Tá, eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco Vamos menina, a gente já tá atrasada Mas eu tô brincando Mas a gente tem um curso, a gente já tá atrasada, não dá mais tempo Ei, pra onde ela foi? Aff, meu Deus do céu Mas que negócio é esse de barracão que eu nunca vi? Mas o que a gente vai fazer agora? Ei meninas, eu tenho uma solução para vocês Ah é? E tu sabe onde fica esse negócio de barracão? É, eu sei como chegar lá Mas como? Eu tenho um mapa do bairro novo Então leva a gente lá, né? É, eu vou ajudar vocês, bora É, eu não sabia que isso existia aqui E isso serve pra quem? É, eu não sei o que acontece lá, mas você onde fica? Vamos? Vamos! Eita, tem um azul aqui que eu nunca andei Tu tem certeza que a gente tá no caminho certo? Mas peraí, ainda tá muito longe? Eu não posso chegar muito tarde de casa, porque minha mãe vai brigar, né? Chegamos aqui! Mas não tem nada aqui Acorda, olha a placa Bora encontrar a Evelyn? E aí, criança, vocês vieram pro curso de violão? Curso? É isso que acontece aqui dentro? Esse é o barracão do bairro É aqui que a gente se encontra, onde tem as festividades, os cursos É onde a gente convive Uau! Então, bora participar? Entra aí! Evelyn, a gente te achou! Que bom que vocês chegaram na hora certa Podem sentar Tchau! 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 Tchau!